É, tá aí o Jemerson que eu perguntei pra ele também sobre as polêmicas durante a semana, né? O jogo esquentou no final, lá em São João del Rey, teve invasão de gramado, o Kudê ali discutindo com o goleirão, Sassá, o Hulk deu aquela provocada, depois o prefeito de São João del Rey também provocou o Hulk. Como que você tá vendo toda essa história aí no extracampo, Jemerson? É, eu acho que a provocação ainda é normal, né, no meio do futebol, queira ou não, assim, meio que um pouco diferente, logo o prefeito também da cidade querer se intrometer, mas é normal, né? Acho que isso aí, a gente sabe que tem um peso, né, de incentivo, mas não quer dizer que seja o essencial, né? Já o teu resultado, se a gente ter que ganhar, isso já é um incentivo, e o galo, né, independente, os jogos que vem pela frente, a gente tem que vencer, então essa provocação fica de lado, e vamos ver como é que vai ser. Tá aí, então, o Jemerson falando desse extracampo. E agora, dentro de campo, Jemerson, há uma preocupação aí da bola aérea defensiva do Atlético, né? O time sofreu alguns gols esse ano, como que tá esse posicionamento, a conversa, o treinamento, pra que se evite gols desse tipo? Não, acho que a gente trabalha todos os setores, não só a bola aérea, mas todos os setores, da mesma forma, e a gente sabe que bola aérea, assim, não tem segredo ali, né, muito que vai do dia a dia, dos jogos, né, do adversário também, né, ali do tempo de bola, então a gente tem que trabalhar da melhor forma, sabemos que a gente tá tomando mais gols do que da última temporada, mas, querendo ou não, quando você vem de um sistema diferente, novo, né, querendo ou não, são os 11 que tem que se adaptar, os 11 não, os 22 jogadores, né, ou mais que tem que se adaptar, essa nova forma de defender, né, então a gente, jogo a jogo, a gente tá melhorando, esperamos que a gente consiga não tomar mais gols, mas, às vezes, acontece, né, então, a gente trabalha, não quer dizer, a gente tá trabalhando especificamente a bola aérea, mas, a gente tem trabalhado todos os setores, né, ali, então, acho que é a concentração ali, poder, é, conseguir ali ganhar o seu duelo, às vezes, quando a gente faz marcação individual, às vezes, pro zona, né, então, saber a melhor forma ali, e poder não tomar mais gols de bola parada. Tá aí, então, participação do Jameson, zagueiro, titular do Galo, ele vem formando essa dupla aí com o Lemos, né, a dupla que vem dando certo no Atlético.